Arte Brasil começando agora. Que bom que você está aí. Hoje você vai aprender a pintar. Você gosta de tintas, pincéis, madeira? Vai fazer um arraso. Mas se você gosta de uma proposta diferente em pintura, aí você diz assim, mas eu gostaria de começar a pintar. Uma boa proposta para você começar a pintar são as canetinhas. A Marcia Caires trouxe hoje para você umas canetinhas muito legais. Tem pontinhas fininhas para você fazer os traços fininhos, a pontinha mais grossa para você fazer várias nuances e preenchimentos. Então, este é o artesanato que você vai aprender com a Marcia daqui a pouquinho. Tinte tudo com canetinha. Acredite. Dá até para lavar o tecido que não sai, não. Mas se você gosta de uma proposta diferente, gosta de trabalhar com tintas e pincéis, agora eu quero convidar você a conhecer o trabalho da Cristiane Bicudo, porque aqui tem peças lindíssimas que você vai aprender a fazer e vai curtir agora no Espaço Condor. E a Cristiane Bicudo trouxe não só a ideia, mas trouxe os materiais, todas as propostas, assim, os materiais que você vai usar para fazer estas propostas de pintura. Olha só, que show! Eu até já falei desse porta-temperos dela. Todas as pinturas são lindíssimas. Cristiane, muito bem-vinda aqui neste espaço. E você conhece muito bem que, aquela dica, se você usa um bom material, você vai ter um bom produto. Ah, eu acho que em tudo, né? Mesmo na pintura, na culinária, na decoração em geral, né? Os produtos de boa qualidade, você consegue também uma pintura de boa qualidade também, né? Bom, então vamos falar do nosso material? Vamos lá. Nós vamos precisar primeiro de um rolinho de espuma. Aqui eu tenho um rolinho de espuma. Nós vamos precisar do pinta-bolinha. Também vamos usar aqui a lixa abrasiva, que ela tem uma espuminha aqui no meio. Os pincéis 462, que é este aqui, para luz seca, sombra seca. Vamos precisar também deste outro pincel, que é o pincel redondo, que a gente vai usar bastante, porque esta técnica é um Bauer. É uma pintura alemã, do século XVII. Olha que chique! Olha que chique, né? É o 425, que nós vamos utilizar. Ele é redondo. Vamos utilizar também o Liner 422. E aí, se você tiver em casa ou puder adquirir também, você utiliza para colocar as tintas. E um tanquinho é bem legal também, né? Essas coisinhas é sempre bom ter em casa, né? Você que gosta de pintura, já adquire. Vamos lá? Lembrando que estes produtos que ela está usando, os pincéis, o rolinho, o pinta-bolinhas, rolinhas, todos estes produtos aqui, que são mão direita e esquerda do artesão, são da Condor. Eu adoro essa linha. Uso muito essa linha. Para várias técnicas, eu uso essa linha. E para o Bauer é o ideal? É o ideal. Esse redondinho é o principal. Aqui nós vamos fazer uma mistura de técnicas. Nós vamos ter aqui o estêncil também, que está muito em alta, né? Ele voltou com tudo, com força total o estêncil. E também vamos usar o Bauer, como eu já falei, é alemão, né? E vamos começar a trabalhar. Vambora! Primeira coisa que vocês vão fazer. Com um rolinho de espuma, nós vamos colocar essa cor que é a ocre. Vai passar duas demãos secando entre elas. Pode usar o secador? Sim, pode usar o secador. Feito isso, você vai pegar uma lixinha. Eu gosto muito dessa lixa, Rita. Porque ela tem essa espuminha aqui no meio. É firmeza, né? Para segurar. Firmeza e não esquenta. Porque geralmente a gente está lixando, esquenta os dedos, né? Esse aqui não é ótimo. E uma novidade, ela pode ser lavável e depois você guarda direitinho. Oh, economia! Isso é bom! Feito isso, então passou com o rolinho, a tinta ocre. Aí você lixou, transfere o risco. O risco é esse aqui, ó. A gente tem esse risco. Ele é bem facinho de fazer. Então, você sempre é bom fazer no papel vegetal primeiro, para ver se você gosta, tirando o molde certinho. Como eu tiro o molde, eu coloco aqui do lado, ó, e passo o meu lápis aqui, ó. Vou raspando aqui do lado o lápis, ó. E eu já tiro todo o contorno da peça. Aqui, no caso, é o porta-retrato. Mas você pode fazer esse mesmo processo em qualquer peça que você for trabalhar. Tá? Porque aí você tem o limite, né? Isso. Como que eu transfiro? Eu transfiro ou com carbono aqui embaixo, ou que nem a gente fazia na escola. Passa atrás o lápis, passa o lápis atrás direitinho, e aí transfere para lá. Todo o risco. Transferir todo o risco já está aqui. Vamos entrar, então, com os estêncios. Primeiro, eu vou entrar com esse estêncio aqui, ó. Ele é um poema. É bem legal esse estêncio, porque você pode usar para qualquer coisa. Então, eu vou colocar o estêncio na posição que eu quiser. O interessante é que você não precisa deixar muita tinta no pincel. Ele gasta pouquíssima tinta. Então, eu vou utilizar esse pincel redondinho, de cerdas firmes. 4,62, tá? E vou, aqui nas minhas pinturinhas aqui, eu vou pegar o amarelo ocre. Aí eu peguei, e vou tirar aqui no papel toalha, ó, o excesso. Sempre girando, ó, sempre girando. Tirei o excesso. Vou segurar bem, e vou começar a tirar todo o meu estêncio. Eu não preciso que fique muito forte. É só para ele dar um fundo. E o pincel entra direitinho lá, ó. E olha como dura. É só um plano de fundo que a gente vai precisar aqui. Passo em cima do risco. Pega um pouquinho. Por cima do risco mesmo. Vão lá e pego um pouquinho do marrom. Só um tiquinho do marrom, vou lá no papel. Viro. Tiro, tiro, e coloco em alguns pontos. Para que esses pontos fiquem um pouquinho mais, dando um contraste. Vou pegar de novo o amarelo ocre, que eu vou vir aqui para baixo. Limpo. Sempre tirando o excesso. Sempre. Pouca tinta, pouca tinta mesmo. Vou descer um pouquinho o estêncio, porque eu já fiz aquela parte. E como ele é transparente, ó, dá para eu ver embaixo até onde foi. Então, vamos continuar aqui, ó. Aqui. Toda essa parte. Esse lado. Ah, eu acho que quero um pouquinho mais aqui. Eu acerto meu estêncio. E ó. Porque as pessoas sempre perguntam. Ah, que pincel é bom para estêncio? É esse aqui, tá? Da Condor. Prontinho. Fiz essa parte. Eu vou retirar o estêncio. E aqui tá o nosso plano de fundo. Preciso do que mais? Esse outro estêncio de listra. Vou encaixar ele aqui. Ele é um pouquinho mais chato, porque é mais difícil de segurar. O que eu vou fazer com ele? É a mesma coisa. Aqui, amarelo ocre. E é uma pintura que dá para você fazer sem precisar de secador, nada. Olha lá. Eu venho esfregando. Se você quiser, você pode pôr uma fita crepe. Porque aí prendendo o estêncio, você tem mais beleza, né? Sim. É que aqui fica um pouco difícil de prender, porque ele é meio... Tem um espaço no meio, né? Vou pegar mais um pouquinho. Tiro o excesso de novo. Olha que imagem linda, hein? Olha. Fiz aqui. Vou pegar um pouquinho do marrom também. Um pouquinho do marrom. Tiro o excesso. Sempre girando. E dou alguns toques. Aleatoriamente. Como você fez nas letras. Isso. Bem aleatório. Pronto. Esse lado foi. Agora eu venho aqui e faço um deste lado de cá. Vou limpar só um pouquinho, porque vou pegar primeiro a cor mais clara. Limpo. Amarelo ocre. Pouquinha tinta também. Você vê cores também. São poucas que a gente utiliza. Passo aqui só para dar uma nuância. E um pouquinho de novo do marrom. Marrom escuro, tá? Essa tinta é uma tinta acrílica. Eu vou passar só em alguns pontos. Prontinho. Esse plano de fundo já está pronto. O que eu vou precisar agora? Do pincel redondo. É o 425. Agora nós vamos começar. O que você falou que para a Bauer é fundamental. Fundamental. Eu vou vir aqui desse lado para ele poder pegar bem direitinho, porque eu quero mostrar como que é o desenho. O desenho da flor é como se fosse um ovinho, vamos dizer assim. Arredondadinho, um cabinho e a folha. Você pode montar como você quiser esse risco. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tinta. Eu vou explicar aqui, porque ele é bem rápido de fazer depois ali. Então, ó. Vou explicar devagar. Eu vou pegar a tinta. O pincel redondo. Eu venho lá de cima, desço. Vou cobrir toda essa espessura. Quando eu venho aqui no meio, eu já fico com uma linha reta. Para lá, venho carregando. E venho para cá. Redondo para cá, redondo para cá. No meio, reto. Vou pegar um pouco de branco. Ó, peguei um pouquinho de branco. Ainda com ele molhado, eu venho mesclando, ó. Tá? É isso aqui que a gente vai trabalhar. Feito isso, até então, eu não lavei o meu pincel. Não limpei. Eu vou só dar uma limpadinha aqui. Só girando para tirar o excesso. Vou pegar a tinta purinha. E vou fazer aquela luz, ó. Isso aqui é uma gota. Eu vou fazer mais para cá. Aperta. E sobe. Como se fosse um avião decolando. Eu aperto e vou subindo para ele afinar. Bom, mas nós vamos rever esse passo daqui a pouquinho. Se ficou dúvida, né, Cris? A gente ensina de novo. Mas por quê? Vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já. Hoje nós estamos aprendendo aqui no Arte Brasil. A fazer junto com a Cristiane Bicudo, fazer uma peça linda, um porta-retrato, usando aí a técnica do Bauer para fazer esta flor linda. E é claro, para que você faça também como a Cristiane Bicudo, uma peça linda como essa, você precisa dos pincéis certos. E os pincéis certos para esta pintura é a linha Conex da Condor. Lembre-se, Condor, sinal de versatilidade, tá certo? Uma linha completa com diferentes formatos de pincéis que proporcionam aí agilidade na composição das ilustrações, definindo formas com as pinceladas direcionadas. E só voltando à linha Conex, para que você veja cada um dos pincéis, cada um deles tem uma função específica para um efeito especial. Então conheça a linha Conex da Condor. Visite www.condorpincéis.com.br Barra pintura artística Ou blogpintura.com.br E conheça todas as linhas de pincéis da Condor, para que você possa aí fazer trabalhos de pintura em madeira, cerâmica, metal, papel, EVA e até plástico. Tem aí todos os materiais, todos os pincéis, para todos os gostos e todos os tipos de superfície também, né? Isso, verdade. Lembrando que para essa linha, para, perdão, para esta flor que você vai pintar com a técnica do Bauer, você está usando um pincel também da linha Conex. Isso, também. Então, como nós vimos aqui, a base todinha do Bauer é esse mesclado e essas gotas. Agora eu vou fazer direto aqui no nosso porta-retrato, tá? E é bem gostoso de fazer porque ele é bem rápido. No instantinho a gente faz todas as flores. Então, eu preencho. Sempre de cima para baixo. É uma posição que você se sinta bem. Não é uma regra. E você não limpa o pincel. Não limpa o pincel. Só fui lá, busquei a tinta, mesclei. Já venho aqui e já faço a outra. Aproveitando a mesma tinta do pincel. Olha, não lavou. É bem legal. E as flores mais usadas são as tulipas, nessa técnica. As rosas. Muita folha. Muito branco. O branco usa-se bastante. Aqui. Agora sim, eu dou uma limpadinha e vou fazer aquelas gotas que eu mostrei lá. Eu aperto o pincel e venho. Eu aperto o pincel e vou decolando como se fosse um avião. Ou seja, você vai retirando de levinho quando vai chegando no final da gota. Isso, isso mesmo. Agora eu limpo porque eu vou fazer a folha. Pode pôr tinta, nesse caso, tá? Diferente do extensio. O extensio não requer muita tinta. Olha, eu passei inteirinho, mas ele tem uma dobrinha, essa folha. Não sei se vocês repararam. Como que eu vou fazer essa dobrinha? Tudo que tá em cima é mais claro. O que tá embaixo é mais escuro. Então, essa parte tá em cima. Eu vou mesclá-la. Agora eu vou colocar a gota. Pronto. Finalizei essa parte. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul e um pouquinho do branco. Os dois no mesmo pincel, ao mesmo tempo. E vou começar a fazer as vírgulas, que são essas gotinhas aqui. Vou começar dessas maiores aqui. Aperto e venho um pouquinho de cada. Sempre assim, um pouquinho de cada. Aperto e venho um pouquinho de cada de novo. É sempre a mesma pincelada. Vai pegando um pouquinho de cada cor e vai criando os seus arabescos. Vamos fazer o contrário aqui. Um pouquinho de cada. Aqui é habilidade, né? Pra não mexer a peça, que a imagem tá bem legal. E o gostoso é que o pincel também ajuda muito. Você vê que ele dobra. Essa posição que eu fiz, ó. Ele acompanhou. E você está ao contrário. Eu tô ao contrário. Posição ao contrário. Ó lá. Você vê como é rapidinho, Rita? Não falei? Vou fazer ali com o mais fininho. Aqui também vou fazer com o mais fininho. Aqui eu faço com o largo. Aqui eu faço com o largo. Um pouquinho de cada. Eu falei pro pessoal que não tinha trazido passo a passo. Acho que eles pensaram, ai, não vai dar tempo. Perfeito! Olha aí. Vamos fazer só o cabinho e as bolinhas. E vamos encerrar. Esse pincel sempre bem hidratado. Com um pouquinho de água, tá? Vou vir pra cá. E, ó. Vou pegar um pouquinho de cada aqui também, ó. Com o liner. Com o liner agora. E aí eu posso criar. Onde eu quiser mais gotinhas, vírgulas, eu posso estar acrescentando. Vou acrescentar uma aqui, ó. Que não tem no outro. Mas a gente pode estar criando. E com o pinta-bolinha, a gente dá o acabamento. Tanto embaixo da florzinha. Como que eu faço? Vou pegar um pouquinho de tinta. Aqui. E vou pôr uma bolinha aqui, ó. Pra dar um acabamento, ó. Aqui. Vou pegar mais tinta lá, ó. Encostei. Tô com bem largo aqui, tá? Pronto. Aí vou pegar um mais estreito. Que você tem um pinta-bolinha que tem bastante modelinhos largos. Mais grossos. Pra fazer bolinhas maiores. E tem esse que é menor. Agora só com branco. Agora eu vou colocar as bolinhas aqui, ó. Vou lá de novo. Com a pontinha mais fininha. Com a pontinha mais fininha. E aí vou pegar o liner de novo e vou pôr um trabalhinho aqui, ó. Não esqueça que o liner sempre tem que ter um pouquinho de água nele, tá? Pra ele poder trabalhar. Pra finalizar, as flores já acabaram. Então eu vou pegar o mesmo pincel que tava no extenso. Que é esse aqui, ó. O 462. Vou lá no papelzinho. Tirar o excesso. Vou dar um acabamento aqui nessas beiradas, ó. Todos os cantinhos e um pouquinho aqui mais estreito. E aqui mais largo. Vou fazer em um só, porque eles se repetem todos, ó. Ele vem suave. Pego mais a tinta. Tiro um pouco. Mas agora eu vou deixá-la mais viva. Ah, primeiro você fez como se fosse uma sombra. Isso. Mais claro e depois mais escuro. Depois mais escuro. Faço clarinho e faço clarinho aqui, ó. Toda beiradinha aqui. E tá pronta a nossa peça. Olha, Cristiane Bicudo, você arrasou hoje. Rapidinho, né? Com essa técnica do Bauer. Essa pintura linda. Este porta-retrato. Temos aqui a peça pronta. E você percebe aí que ela fez uma combinação de uma caixa, que pode ser uma caixa de fotos, uma caixa para combinar. Documentos. Para documentos. Ela tem até o formato, o tamanho de um documento. Mas tá aí o porta-retrato e uma caixa. Então, a superfície a pessoa escolhe. Escolhe. Agora, eu queria que vocês fizessem uma viagem pelas peças que a Cristiane Bicudo trouxe. São peças lindas. E você me disse o nome desta técnica tão realista. Steel Life. Da sua pintura. Steel Life. Isso. É uma pintura bem realista. Tem algumas peças aí que são hiperfotorrealismo. É como é este vidro que estão com os limões aqui atrás de mim. É muito lindo. Nós vamos mostrar para você. E você vai ver, todas essas peças são lindíssimas e pintadas aí pela Cristiane. Olha, parece que é de verdade mesmo. Isso é hiperrealismo. É. Olha que lindo. Essa peça é bem legal, né? E todas estas peças, elas foram pintadas. É claro, com essa qualidade. Pincéis Condor. Cristiane, muito obrigada por você estar aqui conosco. Trazendo estas ideias, esta técnica. Todo mundo aprendendo com a Cristiane a pintar, olha, com leveza, com destreza. Então, para você que aprendeu, este foi mais um momento gostoso de aprendizado da arte, da pintura, aqui no Espaço Condor. É, mas tem mais coisas para você aprender ainda hoje aqui no Arte Brasil. A Marcia Caires também trouxe uma proposta de pintura. Então, quem falou assim, ah, mas eu acho que eu ainda não tenho tanta habilidade assim com as tintas e os pincéis. A sugestão é que você use os pincéis da Condor para pintar também aí um lindo pano de copa como esse ou o que você quiser. Mas não tem tint, hein, gente? Tem canetinha. Você confere daqui a pouquinho com a Marcia como fazer uma peça como essa. Tchau, tchau. Tchau.